Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma lição aqui no canal. Que tal você ter um único pendrive para criar um multi ISO de sistema operativo, tanto o Windows como o único para que você possa ter seu pendrive de boot ao carregar o sistema em seu pendrive CD. E eu vou apresentar aqui a vocês uma ferramenta já conhecida por todos e para aqueles que não conhecem, chegam mais e venham conhecer o digital pen-toy, que é uma ferramenta capaz de criar um único pendrive de boot com mais de 5, 10, 20 ídolos abasenados nesse pendrive. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o sítio do pen-toy aonde você vai baixar a ferramenta utilitário. Isso aqui. Você vai digitar na busca pen-toy que vai relacionar você até o sítio do desenvolvedor da ferramenta. Então aqui, vent-toy. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso direto ao sítio do vent-toy. E aqui nós vemos a página inicial do vent-toy, três opções de você baixar o utilitário para o seu computador. Um deles é para Windows e o outro para Linux. Percebe que os arquivos estão zipados em formatos diferentes. Zip para quem utiliza o Windows, através da ferramenta, Winzip, WinRap, 7.7 Zip e para quem tem Linux, uma futilidade padrão de cada sistema operativo Linux que utiliza o formato TAR-GZ. E também nós temos um aplicativo portátil, do vent-toy já pronto para você utilizar. No meu caso aqui, eu vou fazer a instalação da ferramenta vent-toy no Windows 11. E no próximo vídeo, vou fazer o mesmo procedimento para a utilização do Linux para criar a imagem ISO de todas as da ISO de Linux baixada. Aqui eu vou apresentar a vocês a extração da imagem ISO do Windows 8.1, 10 e 11 para o pendrive do meu pendrive de boot. Então eu já tenho aqui a imagem já baixada da ferramenta, então a gente vai preparar a instalação do vent-toy. Eu vou apresentar a instalação do vent-toy no Windows 11. Vou apresentar o nome dos dados de armazenamento, onde está guardado o meu vent-toy. Mas antes de fazermos a tal instalação dessa ferramenta e criar o pendrive de boot através do vent-toy, a gente primeiramente precisa saber a quantidade de espaço de armazenamento que vamos utilizar essa ISO para que possamos utilizar o pendrive correto para armazenamento. Então para isso, a gente vai avançar na calculadora. Então a nossa calculadora está aberta aqui. E a gente vai aqui na pasta onde eu armazeno as imagens ISO do Windows 8.1, 10 e 11. Então a gente vai abrir aqui a pasta do Windows 8.1, que essa versão já encerrou o suporte para o usuário final que terminou em junho de 2021, mas está estendido para a empresa até 2023. Então essa imagem ISO do Windows 8.1 ainda pode ser utilizada na instalação do seu computador. Ok? Então como a gente vê aqui, nós temos 4.2 giga do tamanho dessa imagem ISO. Então vou clicar aqui, agora dou a 4.2, vou somar e vou pegar a imagem ISO ISO do Windows 10 que eu tenho imaginado aqui, que eu tenho imaginado aqui. E vou ver o tamanho dessa imagem ISO, que é a 4.3. Então vou digitar no calculador aqui, 4.3. Vou somar, que até nesse momento dou 8,5 gigas. E por fim, eu vou pegar a imagem ISO do Windows 11, que é a última versão lançada pela Microsoft. Então vou aqui, aqui nós temos o Windows, então em vez de pegar a última imagem ISO que eu baixei no ano passado, na primeira versão do Windows 11, eu vou pegar o Windows 11 na versão 22H2. E nós temos aqui, que também é de 4.6 giga. Então vou dar somada aqui, 4.6 é igual, então o total da ISO que eu vou ter que armazenar no meu pendrive é de 3.1 giga. Então você precisa de um pendrive acima de 8 gigas para poder armazenar essas 3 ISOs. Beleza? Então vou usar aqui o meu pendrive de 32 gigas da SanDisk para a criação do único pendrive de boot da multi ISO do Windows 11. Então vou pegar aqui, tirar o pendrive. Não, não. Vou puxar aqui. Beleza, puxei. Ele está bem protegido aqui. Então a gente vai abrir o pendrive. Então pessoal, agora sim, abrir o pendrive aqui. E a gente vai espetar o pendrive na nossa unidade USB de PC ou notebook. Antes de iniciar a instalação do nosso utilitário, para a criação da multi ISOs em um único pendrive. Então vamos conectar. Ele vai ler a unidade. E como vocês podem ver, o sistema reconheceu a unidade, tá? Que é o USB é onde a gente vai instalar a ferramenta Ventory. Então aqui a gente vai botar. Então. Vamos clicar aqui agora, a ferramenta Ventory. Vamos botar a pasta das salvas do Ventory. Vamos botar a pasta da salva do Ventory. Tá. Aqui embaixo. Ventory. Aqui está. Ventory. e note que ele está compastado, então a gente precisa descompastar essa imagem subaixada para a versão Windows 11, então vou clicar no botão direito, vou ao WinRAR e já faz a descompastação, já que é o nome do arquivo automaticamente dessa pasta, quer dizer o nome da pasta, então vou clicar aqui, a gente aguarda a extração, foi extraída a pasta e agora a gente vai acessar a nossa pasta, já que está a subpasta Ventori e a gente vai usar o arquivo de instalação da ferramenta e não se esqueça, antes de fazermos o procedimento da instalação do Ventori para o seu pendrive, você tem que conectar o seu pendrive na sua porta USB do PC ou notebook, ok? Então aqui eu vou digitar o arquivo chamado Ventori S ou um desses três arquivos aqui, eu vou utilizar o Ventori Tool Disk, então é essa ferramenta que vamos utilizar, vou dar dois cliques, ele vai perguntar para ser especializado do usuário se quer realmente executar a aplicação, eu digo sim, e aqui como vocês já percebem, ele já identifica o meu pendrive conectado ao computador, a conexão USB, então ele verifica a unidade de reconhecida e o nome do dispositivo detectado que é o Scandisk, então selecionado automaticamente os recursos para a ferramenta, eu vou clicar para instalar, aí ele me pergunta que todas as informações que estão nesse pendrive serão apagados, eu digo sim para prosseguir, eu digo sim novamente e assim ele vai criar a ferramenta ou utilitar o Ventori do próprio pendrive, então a gente aguarda a finalização do processo que vai ser bem rápido, e aqui eles já me informam que a situação foi criada, utilitar o Ventori do pendrive, beleza? Veja, eu percebo que vou mostrar aqui no meu monitor externo, você vê a nova visualização, as duas janelas do explorador, vou contornar aqui a tela, para o segundo cenário, o monitor AST, deixa eu mudar aqui, para o monitor externo da AST, beleza? Então, vou mostrar aqui a vocês o Ventori, já criado no pendrive, vou fechar aqui os anelos, os anelos do Ventori, o que a gente vai fazer agora é copiar todas as imagens ISO que a gente tem, aqui, isso aqui, para vocês verem melhor, as três primeiras imagens ISO que vamos copiar para esse pendrive do Ventori criado por utilitar, será Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11 versão da Bluetooth 22H2, então vamos lá, vou selecionar, vou selecionar o Windows 8.1, vou selecionar o Windows 8.1, e vou clicar com o botão direito do mouse, e vou copiar essa ISO, e vou colar o no pendrive de boot do Ventori, dá o CTRL V, e ele já vai transferir essa copia do Windows 8.1, no pendrive do Ventori. Então, a gente aguarda a transferência dessa copia, pelo pendrive do Bluetooth do Ventori. Então, vamos lá, 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 E eu percebo que o pendrive que eu estou utilizando aqui é de 32 GB, então não vai ter nenhum problema, de pouco espaço para armazenar essas três ISOs, será armazenado sem problema e com sucesso. Então muita paciência para transferência dessas imagens ISO para o pendrive de busco do veitório. É muito útil você criar um único pendrive com todas as ISOs e de vez que você adquirir um pendrive para cada ISO, que você gastaria mais para a criação do pendrive de busco, em vez de ter apenas um pendrive com todas as ISOs, que você vai pagar apenas um pendrive para adquirir o seu pendrive de boot. E aí 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 Amém. 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 Bom, concluindo a transferência da imagem inicial do Windows 8.1 e agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Windows 10. Selecionando a pasta do Windows 10. Selecionando o botão direito do mouse. Vamos copiar a imagem do Windows 10. E vamos colar o nosso pendrive do Ventori. Ctrl V para colar. E a gente aguarda o mesmo procedimento que fiz para transferir a imagem inicial do Windows 8.1. Ela está oleacellada. Um pouco opa. Um pouco pra tudo agora. Es goosese. Amém. 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 E por fim, a gente vai pegar a imagem ida, para o Windows 11, a boot 22H2, vou acessar a pasta 21H2, vou selecionar ISO, observação, essa ISO aqui é a versão Preview da 22H2, ou seja, é a versão Beta do Windows 11, então vou pegar o Windows 11 final do primeiro lançamento dele, e vou selecionar a imagem ISO, vou copiar e vou colar no digital Aventório do pen drive, e note-se que anteriormente eu falei que a imagem ISO da versão 22H2 é de 4.6GB, já essa versão final do Windows 11, da primeira versão lançada no ano passado, era de 5.7GB, então é o tamanho que cabe nesse pen drive de 32GB, então o total aumentou para 9GB uma cópia da ISO somado para criar o pen drive, o único pen drive de boot com a ferramenta Ventoy. Então vamos aguardar a última cópia da ISO nesse pen drive do Ventoy da multi ISO para carregamento do o boot, de qual uma delas você quer que seja executado o boot, Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11. Então vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?